Na África do Sul, a onda de protestos depois da prisão do ex-presidente Jacob Zuma deixa pelo menos 30 mortos, além de dezenas de presos e feridos. As autoridades responsabilizam vândalos pelo quebra-quebra e por saques a supermercados e lojas. O presidente, Sirio Ramaphosa, atribuiu os ataques a oportunistas infiltrados e colocou o exército na rua para reprimir a ação. Os manifestantes reclamam da truculência dos militares. Os protestos começaram na quinta-feira passada contra a prisão do ex-presidente Jacob Zuma, que se entregou para cumprir a pena de 15 meses por desobediência à justiça. 55% dos sul-africanos estão em situação de pobreza. A maioria de negros, que são 80% da nação. A miséria afeta diretamente 63% das crianças. A população também acusa o governo de reagir de maneira lenta demais à pandemia. Só pouco mais de 2% dos sul-africanos foram vacinados com duas doses até agora. 6% receberam a primeira dose.